Com certeza você se lembra do caso do George Floyd. O mundo simplesmente parou pra se manifestar com tudo que aconteceu. Mas agora, meses depois, qual foi o fim dessa história? Porque muitos casos acontecem, dá muito ibope, e depois simplesmente a gente não sabe o fim daquilo. O que será que aconteceu com o policial? Cara, fiquem nesse vídeo, porque eu quero muito a opinião de vocês sobre o que aconteceu com ele. Olá, galera! Eu me chamo Amanda. E, gente, estamos quase, quase, quase chegando a um milhão e meio de inscritos. E quando chegar a um milhão e meio de inscritos, eu e o Douglas voltamos a gravar juntos. Então, se você ainda não é inscrito, já se inscreva aqui, ativa o sino da notificação, tá saindo vídeo todos os dias e com conteúdo muito massa. E, sem mais enrolações, bora pro vídeo. A morte de George Floyd em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação no mundo inteiro. Isso depois da divulgação de um vídeo que mostra um policial branco ajoelhado no pescoço dele. Quem não lembra da Black Lives Matter, né? Eu acho que todo mundo viu esse vídeo, passou nas televisões, nos jornais nacionais, internacionais. Realmente repercutiu demais. E, cara, na época do ocorrido, a polícia local disse em um comunicado que Floyd morreu após um acidente médico durante uma interação policial. A situação foi a seguinte. A polícia disse que foi chamada, dizendo que um homem estava usando uma nota falsa de 20 dólares pra comprar cigarros. E, depois disso, quatro policiais localizaram o suspeito em um veículo. Eles ordenaram que ele saísse do veículo, mas o homem resistiu. Isso segundo a versão da polícia. E aí uma galera vai falar assim, ah, mas ele estava errado, então. Mas, peraí, calma lá. Ninguém está falando que ele estava certo. Agora, matar ele é uma coisa extremamente errada. Então, a polícia teve uma condição, na minha visão, péssima. E os policiais conseguiram algimar o suspeito. E notaram que ele parecia estar sofrendo de problemas médicos. É, tiveram algumas versões que falaram que ele estava dopado, outras que ele estava bêbado. Enfim, as versões dizem que ele estava alterado. E no vídeo de 10 minutos filmado por uma testemunha, um policial manteve o Floyd no chão. E as testemunhas estavam ali pedindo pra que o policial tirasse o joelho de cima do pescoço dele. Só porque ele continuou, né? Depois disso, a polícia ainda disse que nenhuma arma foi usada nesse episódio. Em 2014, um caso muito parecido aconteceu com o Rick Garner, um homem negro desarmado, que disse não estar respirando quando era rendido. O que causou, cara, uma grande indignação entre os familiares e a comunidade negra. Porque o cara estava falando que não estava conseguindo respirar e o policial não largou, né? Isso aconteceu tanto no caso aí do Rick, quanto no caso do George Floyd. O George, inclusive, chegou a repetir isso umas 20 vezes. E aí o policial manteve ele, se eu não me engano, por quase 9 minutos aí com o joelho em cima do pescoço. Existem imagens onde o Garner aparece dizendo repetidamente, eu não consigo respirar, quando era rendido por vários policiais. E a frase, não consigo respirar, se tornou um grito de guerra pra muitos ativistas, que protestam contra a brutalidade policial que ocorreu nesses dois casos. Nesses dois e em vários outros, né? Tá, mas beleza, aí vocês querem saber o que aconteceu com o policial que tirou a vida de George Floyd. O advogado do policial acusado disse que a vítima se suicidou por overdose. E que, por isso, o seu cliente é inocente. Então ele quis dizer que ele já tava muito dopado e foi por isso que ele morreu. Só que uma autópsia independente, contratada pela família de George Floyd, no início de junho, atestou que a causa da morte foi uma asfexia mecânica. E que se tratava de um caso de homicídio. É, então, tipo assim, não foi, ah, eu me engasguei ou overdose, não. Realmente, ele foi sufocado. E o que mais me indigna naquele vídeo, né? É, a gente não pode mostrar aqui por alguns motivos, é muito forte as imagens. Sim. É que tem um momento que o policial pegou o joelho em cima do pescoço da vítima ali e ele tira os pés do chão. Então ele tá totalmente apoiado no pescoço, sabe? Então você pensa, um policial de quase 70, 80 quilos com o peso todo em cima do pescoço, cara, machuca muito. E o policial até então aguardava o julgamento em uma prisão de segurança máxima. Com uma fiança estabelecida na justiça de 1,25 milhões de dólares. E acreditem, gente, essa fiança foi paga. Tu acha que, primeiramente, é correto estabelecer uma fiança para este caso? A gente não vai julgar o que é correto, o que é correto, mas opinião. Cara, eu acho que sim nesse caso, eu vou explicar porquê, tá? Esse caso não é só pagar a fiança, eu tô livre. Ele tem diversas condições que a gente já vai explicar aí. E como esse dinheiro vai ser destinado ao governo depois e vai ser reutilizado para medidas públicas, eu acho que é válido. Porque como a gente vai citar aqui depois, se ele for realmente julgado como culpado, ele vai ficar na cadeia. Tipo, ele ainda vai pagar esse 1 milhão e ainda vai ficar na cadeia. Exatamente, então é uma fiança temporária. Entendi. Então eu acho que nesse caso, sim. Agora, pagar uma fiança para se livrar da cadeia para sempre? Óbvio que não, ele cometeu o crime e ele tem que pagar por ele. Sim. O meu questionamento como Amanda é se um policial tem todo esse dinheiro. Só se ele realmente nasceu em uma família muito rica. Ou se juntou, né? Ao longo da vida. Sim, mas tipo assim, cara, é bastante dinheiro, assim, pá, tirar e dar, né? Ou se ele, sei lá, ele fez uma economia durante a vida inteira dele, ele deu tudo para aquele momento. Só que o ex-policial, então, deixou a cadeia com as seguintes condições. Ele não vai poder voltar a trabalhar na área de segurança pública. Ele vai ter que abrir mão das suas licenças para usar armas de fogo. E não vai poder se aproximar da família de Floyd. E outros três policiais que estavam junto com ele quando eles fizeram a abordagem, foram indiciados como cúmplices do crime. E sem fazer nada, eles acompanharam o momento em que o policial sufocava Floyd e não fizeram nada, né? É, tipo, quem é cúmplice e omite aquela informação que estava sendo passada... Vai ter que responder. Vai ter que responder pelo crime também. E até o momento, eles foram ouvidos em uma única audiência, no dia 29 de junho. No qual o policial principal, que cometeu realmente o ato, participou por videoconferência. E a morte de George Floyd, no dia 25 de maio, foi a gota d'água para as manifestações antirracistas. E isso, cara, aconteceu em dezenas de países. Realmente, o povo se revoltou demais. Vocês lembram disso, né? Eles começaram a queimar tudo, invadir lojas, mercados. Eles realmente fizeram, tipo, uma manifestação gigante. Até um pouco, tipo, eu acho que invadindo algumas coisas que não deveriam. Manifestações meio violentas. Violentas, isso. Tipo, às vezes a loja não tem nada a ver, né? Não saquear, entendeu? Cara, e pra quem pergunta sobre os outros três policiais, eles foram demitidos, depois detidos. E eles estão respondendo na justiça até hoje. Então, esse caso não se encerrou totalmente na justiça. Então, cara, resumindo, o policial que cometeu o ato, ele pagou uma fiança. Está em casa, vivendo a vida dele normalmente. E esperando o julgamento. Então, por enquanto, ele está livre. Porque, no meu ponto de vista, é livre. Provavelmente, ele também não pode viajar e tal, mas, tipo... É, esse caso está muito, mas muito longe de ser acabado, né? Vai ser julgado lá em março de 2021. Então, ainda vai ter recorrência, vai ter várias outras coisas. Então, vai demorar alguns anos aí pra se encerrar. E, cara, se esse policial realmente for condenado, ele pode pegar até 40 anos de prisão. E, oficialmente, ele é acusado de homicídio em segundo grau e assassinato em terceiro grau. Mas, eu quero saber a opinião de vocês, assim, em relação ao acontecimento. Quem deve ser punido? E, cara, a família do George Floyd processou os policiais e até mesmo a cidade. E ela está pedindo na justiça aí uma indenização por isso. Tenho certeza que a indenização não vai trazer ele de volta. É uma maneira, sei lá, de pagar por isso. Pra que isso não aconteça outras vezes, sei lá. É, porque, cara, se... Vamos supor assim, ah, ele só quer o dinheiro. Não, porque se ficar impune, não receber nada... Nada, nada, nada. É exemplo pra outros fazerem também. Entende? Cara, eu não sei se vai ser um pouco rúdico o que eu vou falar, mas, tipo assim... Já que já aconteceu também, e não sei se eles viviam numa condição muito boa... É uma maneira de reparar minimamente os danos. Minimamente, exatamente. O que vocês acham? Então é isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau.